Música Segureza me pediu um crachá, eu disse nada de crachá Meu chá passou, um ex-crachá, um ex-crachá Um galho mandou um donato, nada de crachá Yeah, oh, oh, yeah Sei que o Senhor é parte pra sustentar, mas eu estou acima de igual É sustento em meu planeta todo, me respeita, sou tratado assim como um fachá Yeah, oh, oh, yeah É uma malícia, é um vacaço, é um ex-crachá, é um ex-crachá Esse é o fato, eu perdi o próprio mundo com a influência Tá na terra, tá vendo o meu amor, tá vendo o que é a guerra Olha na casa, talvez eu vou convidar a pessoa mais Um dia, um dia pobre, um dia do poder Um dia chancelé, um dia sem condena O coincidente de você é o dia de mentir O meu amigo, se eu tiver, eu entraria Sem você viver Sem você viver Sem você viver É... Oema servinte de um crachá Eu disse nada de crachá Eu chato, eu estou escrachado, escrachado Num galão abandonado, nada de crachá Yeah... Uh... Yeah... Sei que o senhor é prato pra suspeitar Mas eu estou assim, antes de qualquer suspeita Em meu planeta todo o corpo me respeita Sou tratado assim como um pachado Yeah... Uh... Uh... Yeah... É... Era uma caçuda, era coincidência Esse é o fato Eu tenho que encontrar o mundo com a influência É... 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 Número... Número de poemas... É... Número de poemas... É... Obrigado.